E olha só pessoal, hoje estamos no Clube Privé, vamos entrar ainda né, o parque ele abre às 10 horas tá Uma informação que eu já quero deixar para vocês, se vocês se hospedarem em qualquer hotel da Rede Privé como é o nosso caso, nós estamos no Privé Boulevard, que ele é bem do lado, olha que legal, bem do lado do Clube Privé você tem acesso a quatro parques que são da Rede Privé, um deles é o Kawana, esse a gente não vai por conta do tempo não vai dar tempo de a gente ir, mas é o Kawana, o Clube Privé, o Náutico que a gente vai amanhã, a gente vai filmar também para vocês conhecerem e dentro desse Clube Privé tem mais um parque que a gente vai mostrar para vocês, então no total são quatro parques que você tem direito no caso do Náutico você paga apenas o transporte, a gente vai passar depois o valor para vocês também mas é só o transporte, você já tem direito a entrada no parque, é um parque maravilhoso então a gente vai conhecer e filmar para vocês as atrações, vem com a gente e aí 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 olha só pessoal, esse daqui é o outro parque que ele é anexo ao Clube Privé é o Water Park, tá? Então você entrou no Clube Privé, você tem acesso também ao Water Park desde que vocês estejam hospedados em um hotel da Liga Privé e aí e aí e aí e aí e aí aí Música Aí galera, vamos embora Música 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 Música